E mais, partindo logo, hein, meu amigo? A gente é, eles pegam, a gente manda E pra cantar, a gente vai participar logo Para o nosso amor, nossa paz Chico, 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 chico A maioria do nosso amor A maioria do nosso amor Polícia Chico, 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 chico A maioria do nosso amor A maioria do nosso amor A nossa filha não deu O nosso amor aconteceu Se tem alguém de ver E só quem sou eu Toma o meu corpo em conhecimento Ser personagem, nunca sei O que me deixe ser alguém Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, 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 chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico 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 Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Eu sou eu, me encontro no mundo com você Ser personagem prazer Conseguir eu te ser amigo Pra churros Jovem, vamos voar! Vem cá, pode chegar, deixe a estrela Ai, eu vou sair, irmão! Você já vou com o seu chaleiro Que eu quero nas minhas, que voou! Vem cá, pode chegar, deixe a estrela Só que eu sei que eu sei Que eu não vou voar Alô, lá! Vem cá, pode chegar, deixe a estrela A luz do meu amor Que eu percebi que ela pode Você já vou voar Não vou voar Não vou voar A luz do meu amor Que ela pode Não vou voar Vem cá, pode chegar, deixe a estrela Vem cá, pode chegar, deixe a estrela Só que eu sei Que eu sei que eu sei Não precisa Vem cá, pode chegar Deixe que eu me bebeirá Só de você É o meu nome Vem cá, pode chegar Vem cá, pode chegar Só de você Só de você Vem cá, pode chegar Deixe que eu me bebeirá Só de você O segundo ano Vem cá, pode chegar Por que precisa второй Vem cá, pode chegar por que precisa Deixe свидar Sim, por que precisa Para que precisa need uated muito Por que vem Essa é earthly Bem, é bem Só, pessoal